Coreia do Norte enviará 12 mil soldados para a Ucrânia. Tseu. Segundo a Agência de Inteligência da Coreia do Sul, militares vão lutar ao lado da Rússia. Primeiro Batalhão Norte-coreano já está sendo treinado em território russo. A Coreia do Norte decidiu enviar 12 mil soldados do país para lutar ao lado da Rússia na guerra na Ucrânia, segundo informações do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul. Divulgadas nesta sexta-feira, 18h10, pela Agência de Notícias Sul-coreana Yonhap. Se esse deslocamento for confirmado, essa será a primeira grande participação da Coreia do Norte em uma guerra estrangeira. Em comunicado, a Agência de Inteligência Sul-coreana afirmou que 1,5 mil militares da Coreia do Sul já foram enviados para a Rússia e estão estacionadas em bases militares do extremo oriente russo, onde serão treinados. Os soldados foram enviados para bases como Vladivostok, Ussurysk, Khabarovsk e Blagoveshensk e deverão ir para as linhas da frente assim que concluírem o treino de aclimatação, afirmou o NIS. De acordo com a Agência de Inteligência, os soldados receberam uniformes e armas de fabricação russos. Isso parece ser um esforço para disfarçar o fato de que são militares norte-coreanos, destacou. O deslocamento de militares norte-coreanos para a Ucrânia já havia sido citado pelo presidente Volodymyr Zelensky nesta quinta-feira. O líder ucraniano disse que 10 mil soldados norte-coreanos estavam sendo destacados para o território ucraniano ocupado pela Rússia. Ele alertou que a participação de uma terceira nação poderia potencialmente transformar o conflito em uma guerra mundial. Neste sábado, a Ucrânia chegou a divulgar um vídeo que supostamente mostra dezenas de recrutas norte-coreanos recebendo os equipamentos militares russos. O secretário de defesa do Zizua Lloyd Austin, porém, disse que o Pentágono ainda não confirmou os relatos dos ucranianos e sul-coreanos, mas acrescentou que se o envio de tropas for verdadeiro, o movimento é preocupante. Coreia do Norte aprofundou relação com Rússia. Desde a cúpula de seus líderes no ano passado, a Coreia do Norte e a Rússia aprofundaram seus laços militares. Em junho, em Pyongyang, o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente russo Vladimir Putin assinaram um acordo de parceria estratégica, que inclui um pacto de defesa mútua. A Coreia do Norte tem 1,28 milhão de soldados, uma das maiores forças armadas do mundo, mas carece de experiência em combate. Muitos especialistas questionam o quanto o envio de tropas de Pyongyang ajudaria a Rússia na guerra, citando a escassez de experiência e o equipamento desatualizado. Na semana passada, a Rússia negou o uso de tropas norte-coreanas na guerra, após relatos sobre a morte de seis soldados enviados por Pyongyang para lutar na Ucrânia. Fornecimento de armas. O Nies afirmou ainda nesta sexta que Pyongyang forneceu mais de 13 mil contêineres de munições, armas e mísseis para a Rússia desde agosto do ano passado. Nos últimos anos, risado. Na semana passada, a Rússia negou o uso de tropas norte-coreanas na guerra, após relatos sobre a morte de seis soldados enviados por Pyongyang para lutar na Ucrânia. Fornecimento de armas. O Nies afirmou ainda nesta sexta que Pyongyang forneceu mais de 13 mil contêineres de munições, armas e mísseis para a Rússia desde agosto do ano passado. Nos últimos anos? Agosto do ano passado. Nos últimos anos? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar vos hão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vir diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. E se aqueles dias não fossem abreviados? Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E as potências dos céus serão abaladas.